Ah, o que tenho visto acontecer em Maringá é tão bom que quase não dá pra acreditar. Eu vejo uma cidade alegre e cada vez mais agradável para viver. Contemplo nossos filhos crescendo com alegria, saúde e educação ideal. Observo um lugar que se torna cada dia mais progressista, bom para trabalhar e fazer negócios. Vejo uma cidade que trata a velhice com dignidade, que respeita e acolhe todos que a visitam. Ah, o que os meus olhos têm visto, eu acredito, porque vivo aqui e não apenas vejo, mas participo de tudo que tem acontecido nos últimos anos. Maringá, a gente vê melhorar. O que os olhos de seu Aroudo e de muita gente têm visto é o resultado do trabalho da nossa prefeitura por toda a cidade. Prefeitura de Maringá, trabalhando por uma cidade cada vez melhor.